E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Yoza Xtreme, trazendo mais um vídeo pra vocês, né? Hoje aqui no GTA 4, galera. Nossa, para de pegar o saco, véi. Enfim, né? Em uma das últimas missões, né? Se eu não estiver enganado, né? Que a gente vai ter que matar o Dimitri. É isso mesmo. Um cara que traiu a confiança aí de Nico Bellic. Se eu não me engano, o nome dessa missão é... O prato que se serve frio, né? Eu acho que esse é o nome da missão. Eu tô vendo aqui, não vai ter como a gente entrar, né? Em silêncio aí. Vamos já fuzilar esse carinha. Eita porra. Nossa. Nossa, na cara, mano. Vocês viram que o cara caiu? Nossa. Vamos, fi. Vamos. Nossa, sou o Rodimiro. Bora lá. Vamos subir lá. Nossa, galera, até que a gente tá rodando em uma FPS bem favorável, né? Como eu disse no meu... Em um dos meus vídeos de... Em um dos vídeos que eu já postei de GTA IV, eu expliquei por que que eu tô rodando nessas configurações aqui. Porque meu PC, né? É uma bosta. Eita porra, né? Quase morreu já, véi. Vamos sacar aqui o nosso Sniper. Aê, na cara. Vamos sacar o nosso celular. Aê, recuperamos aqui. Deu uma pequena quantidade de vida, né? Toma. Ah, eu não me ensonei, tá, galera? Eu tô meio gripado, tá? Minha voz tá mais... Lagada. Mano, não vi esse cara. Nossa, tô muito lagado agora. Nossa, eu tô em 10 FPS. Que merda, hein? Porra. Nossa. Foda. Nossa. O cara tá vindo, mano. O cara tá enchendo nós de giro. Toma. Aê, foda. Mano, tem cara aqui na onde, véi? Na onde? Como assim, véi? Nossa. Nossa, seu filho é de uma puta. Mano. Nossa, 12 fatal, né, véi? Beleza. Acabamos aqui de comprar uns itens. E aí? Aê, porra. Morre. Nossa. Nossa, véi. Tem cara pra tudo por causa aqui. Vai pra lá. Aê, porra. Aqui dentro, cara, vai ser, né, mais 12. O que é 12? 12 é tank. Bora lá. Eita. Mano. Nossa, o cara capotou, véi. Mano. Nossa, mano. Esse foi o navio que o... Que o... Que o Nicobelic, né? Veio pra Nova York. Mano. Puta, velho. Vamos sacar aqui o celular. Aê. Mano. O celular era o melhor amigo do homem. Pelo menos aqui no GTA. Ah, é, véi. É, zo... Nossa. Não vou falar nada. É aqui. Não, não. Pra cá. Mano, não. É pra cá, laga-te. Nossa, chega... Tadinho do cara. Não vai mais me atacar, né? Foda-se. Toma aí. Pra você aprender. Cadê? Onde é? Onde é? Ah, sim. Não entendi. Puta. Nossa, os caras sentam o dedo mesmo, véi. Mano, não. E o gritinho que o cara deu foi... Ai, ai. Esses caras, mano. Eu vou te contar. Eita. Eita, porra. Nossa, olha a carinha dele. Olha a carinha do bebê. Nossa, levou na cara, né? Não, é zoeira. Não, não foi na cara. Cadê? Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Como assim? Nossa, caiu da bagaça, mano. Descione os controles. Pera aí, tio, só. Aê! Força do garoto. Olha lá, um prato que você serve frio. É esse mesmo. Eu ia tomar brinas bagaça, né? Senão vai no prato de mito. Né? Há oportunidade de carga para vingar-se de mito. Mano! 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 Esse cara respawnou aqui, né, velho? Porque eu passei aqui quase agora. Não tinha ninguém. Vai atirar na sua... Olha aí, eu vou ficar quieto. Pula, 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 seu animal. Pula. Aê! Olha, não atira em mim, não. Sai daí. Pula pra cá. Aê! Nossa, eu sei que tinha um puta penhaço aqui. Que merda, hein? Vai atrapalhar. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Eita. Agora sim. Cadê? Acertei o cara ainda. Bem pouquinho, mas acertei. Nossa. É, tem outro aqui que eu vi. Eu vou... evitar falar muito tá por causa desse diálogo que muito foda mano foi sem querer ele vai fugir velho que vida é essa meu irmão a esses no esplode né mano dmitry não morre pera então vai morrer não não mas eu não vai tirar com a bazuca mano acabe com beleza com a 12 vai estragar tudo vamos sair do portão de carga agora galera aí galera missão concluída eu espero que estão gostado do vídeo né foi bem curtinho né eu acho que foi curto né e acho que ficou meio sem graça mas galera foda-se né assistam aí de aquele like do seu coração né e essas coisas assim mas ficou bem legal esse vídeo espero que estão gostado falou foi